Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 2 do nosso PET, volume 3, 2021, do primeiro ano do Ensino Médio de Língua Inglesa. Let's go! Nesta semana, nós falamos de biografias de artistas. Este texto 1, sobre Flávio Roberto Tavares de Mello, que é uma biografia, foi lido, foi traduzido. Aqui no texto 2, Sam Veer's Autobiography, foi lido, foi traduzido, tradução está aqui sempre ao lado. Quem não pegou no vídeo de explicação, pause, leia com atenção, agora nós vamos para as respostas. Número 1. Based on what you have just read, how can you define a biography or an autobiography? Write the correct combination of numbers letters to complete the definitions. Some words may be written twice, ou seja, algumas seriam escritas duas vezes. Tá escrito na frente, né gente? Como aqui o caso. A, ou melhor, an autobiography is a history of a person's life written or told by that person. A biography is a history of a person's life written or told by someone else. A famous autobiography is the diary of Anne Frank, by Anne Frank. A famous... aqui gente, ficou faltando espaço, lembra que eu falei para vocês? A resposta da letra E é... A famous biography is Diana, her true story, by Andrew Morton. E como ficou a combinação, gente, de letras e números? 1B and E, 2A and C, 3F, 4D. 2. Autobiographies, or biographies, include personal facts and experiences. Read the texts and organize the information about Sandvier and Flávio Mello. Look at the examples. Ou seja, era reler o texto e separar aqui todas essas frases, todas essas informações pessoais. Quais delas, né? Quais delas eram do Sandvier e quais delas eram do Flávio Mello. Vamos lá. Sandvier, was born in the countryside, developed his love of photography, shooting nature, studied visual communication at college. Deixa eu apagar aqui para vocês. Started shooting urban environments, started studying photography after he turned 16, included models in his work, and moved to Birmingham. Flávio Mello was born in João Pessoa, na Paraíba, attended a Carson Painting at the university, showed his talent as a child, exhibited his pictures at about 20 years old, started taking lessons when he turned 18. Opinion as respostas, confiram, né? Se vocês acertaram todas, todas elas estavam nos textos. Era só ler com atenção. Agora aqui nós temos umas perguntas que foram feitas em inglês, como eu sempre digo, perguntas em inglês, respostas em inglês. Read the text again and answer the following questions. Quem começou muito cedo foi o Flávio Mello, aqui do Brasil. Não tem a idade no texto, mas fala que ele era uma criança, a child. O mais jovem entre os dois é o Sandvier, ok? C, which artist started a degree in another area? In what area? E aí, qual deles começou uma graduação em outra área? Foi o Flávio Mello. E ele começou a estudar sociologia, que em inglês a gente fala sociology. D, where did they have their first experience with their art? Agora, onde que eles tiveram as suas primeiras experiências? Vamos lá. Sam Vier in the Welsh countryside and Flávio Mello in his hometown, João Pessoa. Sam Vier no campo, em Welsh, e o Flávio Mello na sua cidade natal, lá em João Pessoa. E, what did Sam Vier do after he moved to Birmingham and studied visual communication? E aí, gente? O que ele fez depois que ele se mudou para Birmingham? He started shooting urban environments and included models in his work. Ele começou a tirar fotos de ambientes urbanos, incluir modelos no trabalho dele. Na última pergunta, when did Flávio Mello publish his drawings? E quando foi que ele começou a publicar seus desenhos? In 1976. Lembrem-se, para falar o ano em inglês, a gente não fala 1976, que seria 1976. A gente divide aqui no meio e fala 1976, por isso que fica 1976. Por último, look at the summer works below and decide who the authors are. Read the biographies again, if necessary. Aqui você tinha que identificar quem você acha que fez esta obra de arte aqui. Então, vamos lá. A primeira é do Sam Vier, uma fotografia. E na segunda, Flávio Mello. Era um desenho. Number three, Flávio Mello, também. And number four, Sam Vier. Partindo desse princípio, agora a gente tinha que identificar a combinação de letras e números. Aqui nós temos as letras. Aqui nós temos os números. Para identificar o título de cada trabalho. Já que nós já sabemos agora quais foram os autores. Vamos lá. Number one, letter B. Olha o nome. Photo Manipulations. Manipulações de foto. Ou seja, ele tirou a foto do modelo, mas acrescentou alguns efeitos, como a gente pode chamar de Photoshop. Number two, letter D. Olha aqui, The Pickup Without Mystery. O pavão sem mistério. Number three, letter C. Vamos lá. Aqui. Mas essa é fácil, né, gente? Todo mundo já conhece essa palavrinha aqui. The Mother, a mãe. Essa ficou fácil, né? E a última, number four, letter A. Go Green. App Design. Ou seja, ele fez um design de um aplicativo. Espero que vocês tenham acertado todas, pessoal. A gente se vê na próxima. Bye, bye. e aí e aí